Stop recording Bom dia aqui pra mim Bom dia meu amigo Tamo junto aí Um ótimo pra você É filho Apesar de estar indo de avião Não muda nada O cara tá tão ansioso pra caramba Nossa senhora Apesar de estar indo de carro O cara fica ansioso Agoniado ali Ai meu Deus do céu Pensa na agonia O negócio é doido Fica agoniado ali Ai meu Deus Tem nenhuma coisa que ir de carro Pede o sono ali Pensa no cara que tá agoniado aí Vamos ver a hora de chegar É doido Pensa, pensa, pensa Estamos chegando ali perto do destino É a linha na frente A gente para aqui E depois a gente volta Vou ter que ir lá no outro lado Ali na borja de lagoa também Escamão tem que ir comendo ali Pensa É louco Já fico pensando Já fico pensando na viagem Mesmo de avião Já fico pensando já Como é que vai ser Né Mas tá bom Tá ótimo Não pensei que nem ia viajar esse ano Mas deu certo a viagem Tá ótimo É isso que importa É isso que importa De ver o pessoal lá Vai ser aquela festa Aquela alegria Vai ter vídeo lá também Vocês pensam que não Vou fazer vídeo lá Vou colocar no canal Da nossa alegria Lá nessa bagunça Né Vai ter vídeo assim Com certeza pessoal Não pode faltar né Não pode faltar resenha no nordeste Não tem jeito Mas é tudo doido mesmo Bom demais né gente Bom demais o cara viajar Pela férias Dessa hora Bom demais Chama na pressão Virgem agora Ai papai Uma iriririri Se embora se embora Nossa Ele foi embora Torou o farol vermelho um abraço para todos os galera da BR aí, mais uma vez, todos os que aqui do canal aí, aquele forte abraço e vamos embora vamos viajar, vamos viajar tem muitos aí que estão já postando já as fotos, vídeos, preparando as máquinas aí para viajar, é isso aí, vamos preparar, trocar os pneus, revisão aí no carro, deixar o carro topado aí para ir tranquilo, né, para ter sua empresa no meio de caminho aí bota o seu carro com sua rota aí, como eu costumo dizer às vezes quando eu vou viajar, assim, para dormir é sem destino a gente marca um destino ali, mas já marca um antes ou depois porque a gente traça uma rota, suponha, eu costumo dormir GQE ali mas se não der para dormir GQE, eu durmo antes ah, mas, putz, eu não vou conseguir chegar da GQE, dorme antes, pô, o que mais tem é para jogar na BR não vai forçar aí para querer dormir dormir daqui a dois, três dois, três quilômetros, às vezes, ou até a gente tem que ter força um pouco mais puxa um pouco mais uns 50 quilômetros para dormir naquela pousadinha tal mas o cara tá cansado já, né, eu não costumo costumo puxar puxar muito não, mas já sai daqui no caso, sai daqui de noite, já é ruim já sai de noite, já roda a noite todinha amanhã todinha, aí você quer descansar, né então descansou, Fih, para descansa aí deixa para correr o resto do outro dia para descansar, dormir pronto, se embora se embora agora fica embora o outro dia termina a viagem com fé em Deus aí embora estamos chegando já perto do piscina aqui vou dizer que a gente já para o vídeo por aqui a gente faça outro vídeo voltando, mas lá em cima já para o outro lado agora, né vou pegar um outro e comenda entendeu? é isso aí pessoal vou viajar aí para todo mundo uma boa viagem vai com calma aí não tenha pressa para chegar porque a gente fica um mês lá ou 15 dias, mas vai devagar, né tem hora que não dá para ir devagar não tem que dar uma chicadinha deu para a gente que a gente estica tem que dar uma boa e tem que dar uma boa e tem que dar uma boa e tem que sentar a volta assim na viagem não rende né mas vai com consciência de ultrapassar só vai na certeza né não diga a dúvida não vamos lá, senta a madeira e vai embora não vá na dúvida não que é perigoso demais senta a porta e vamos embora estamos chegando perto do Rio de Janeiro aí na frente a gente para a filmagem por aqui e depois a gente volta aí flortando né um abraço mais uma vez para todos os que estão aqui no canal aí daqueles que a gente curte viajar curte estar na BR né curte o nordeste que eu gosto demais do nordeste apesar que eu sou paulista mas o nordeste é bom muito cativante o pessoal vem tipo demais chega lá bem recebido nossa pessoal muito diferente o pessoal muito humilde aí não sei nem falar né você já sabe já do pessoal a ideia de lá o pessoal tem olha o bichão aí ó abre Maria acabou de passar ali na frente aí o aviãozão naquele ali né será que eu fudi não o bichão subindo ali o aviãozão aqui aqui na direitinha aqui já o aeroporto também de São Paulo olha lá o bichão fazendo a curva que logo ficou aí ó misericórdia meu Deus eu nunca vi esse bicho um abraço para todo mundo aí já estamos chegando aqui no destino a gente volta com outros vídeos aí na sequência um abraço tamo junto